Tua presença é o que nós queremos, Jesus Tua presença é o meu remédio, Jesus Eu não quero ouro nem próprio, só quero que cuide Eita, que presença é essa? Presença que mexe com o ponto e com tudo aqui dentro da gente Que causa um impio na alma e a gente sente, Jesus Eu perco dinheiro, eu perco muito, eu quero E tua presença, tua presença, tua presença Tua presença, tua presença